I won't stop till I wear the crown Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescente E galera, seguinte terminou mais uma semana de Poliana Moça E eu tô postando esse vídeo agora super atrasado, porque pra quem não sabe Eu estava sem computador aí durante o final de semana inteiro, durante a quinta-feira inteira E por isso eu só posso comentar agora, e esse vídeo aqui não vai ter muita edição Galera, sobre essa semana que terminou de Poliana Moça Eu acredito que dois eventos por si possam e devam ser colocados aqui como os eventos principais dessa semana que terminou de Poliana Moça Que são por si o pilote twist da Tânia, a grande reviravolta na trama de Poliana Moça Que acabou se dando pela revelação de que a personagem estava sim com o Roger e que no final das contas era o Cobra durante esse tempo todo O que chocou haveram pessoas aqui, que são meus inscritos aqui do TeleRuve Porque a gente já vem falando há muito, muito, muito tempo, com provas que a Tânia é o Cobra e que provavelmente ela estaria trabalhando com o Roger E as pistas sobre isso foram dadas lá naquele falso sequestro dos três irmãos, né? Quando o Martela ainda era viva e tinha aquele elemento, aquela pessoa magra lá, né? Que não falava nada E também através de uma foto vazada em questão aí O anel da Tânia de Cobra, ou seja, estava mais do que escancarado que ela era uma criminosa Esse pilote twist, galera, essa reviravolta, melhor dizendo, na história É o que, no meu ponto de vista, vai acabar aquecendo a trama de Poliana Moça Porque essa semana, conforme o resumo mostrou, tem tudo para ser uma, se não a melhor semana de Poliana Moça Na questão das reviravoltas, a gente sabe que agora a Tânia, ou melhor dizendo, a Laura Vai partir para cima também, não só do Otto, como de pessoas próximas O Sérgio e o Jeff vão apanhar No final das contas, a Poliana e o João também vão acabar sendo abalados por se envolverem nisso Então, galera, olha, tem tudo para pegar fogo E essa reviravolta veio em um ótimo momento para aquecer e melhorar a trama de Poliana Moça E sobre o outro evento que eu gostaria de comentar com vocês aqui especificamente É sobre o namoro Poli Eric, que foi o foco central até a presente, antes revelação do pilote twist da Tânia Que foi por si, né, algo que acabou ficando marcado nessa semana pelos conflitos e pelo começo do fim de Poli Eric Conforme eu publiquei em um vídeo aqui nos cards, né O namoro Poli Eric já começou a desmembrar, já começou a desmantelar E vai ter o seu término justamente por causa dessa proximidade da Poliana com o João E por causa desse segredo que a Poliana tem com o João Galera, nesse ponto aqui é como eu sempre falo para vocês Eu sou daqueles que não gostam do personagem do Eric Mas eu não posso ver algo que eu acho errado acontecendo e ficar quieto e dizer que não Tá tudo normal E pessoal, da mesma forma como eu defendi a Helena lá, né, no lance do João se aproximando da Poliana Eu sou obrigado aqui a fazer também, né, de certa forma, uma espécie de advogado para essa questão do Eric, galera Sobre a questão do namorados não tem segredos E realmente é isso, cara Namorados não podem e não devem ter segredos jamais Então pessoal, esse é o problema por si, né, da Poliana namorar com o Eric E do João namorar com a Helena Porque por si, eles sempre vão ter segredos entre si Porque eles têm uma amizade muito próxima E claro que isso não é o mais adequado Se a gente pega no campo amoroso Porque se coloca você no lugar do Eric Ou se coloca você no lugar da Helena Você gostaria que o seu namorado, que a sua namorada Tivesse segredos com outra pessoa do sexo oposto? É claro que não É claro que ninguém aqui, sem ser hipócrita, gostaria E diria que isso aqui, meu Deus, é somente insegurança Até porque por si, pessoal, para um relacionamento dar certo Namorados não podem ter segredos Isso daqui eu acho que é um consenso de todo mundo Tanto é que muita gente, no final das contas, ficou do lado da Helena E muita gente, apesar de não ser fã do Eric Igual a eu, vai ver essa situação e vai pensar Poxa, caramba, tem um certo fundo de razão aqui nessa questão por si Ninguém gostaria de ter um namorado, uma namorada Que está de segredos com outra pessoa do sexo oposto por si Ou você ficaria numa boa com isso? Se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo Porque eu duvido muito Mas galera, claro que em paralelo a isso tiveram as reações do Eric Que por si, como eu sempre falo pra vocês Não são as melhores reações a se tomar Assim como a Helena acabou errando Quando ela começou a dar em cima de outros meninos A gente viu também o mesmo acontecendo com o Eric O Eric quis pagar na mesma moeda E já chamou a Helena, inclusive, para ir ao clube no episódio que foi exibido ontem O que eu acho errado Porque eu acredito no seguinte Se você está insatisfeito em um relacionamento Você termina Eu sou daqueles Não acredito que a melhor forma de você terminar um relacionamento Seja você, no final das contas, sacaneando a outra pessoa Então galera, essa é a minha análise dessa semana de Poliana Moça E tudo o que eu acredito que eu possa falar a respeito de Poliana Moça Confesso pra vocês que eu estou gostando bastante agora dessa fase de reviravoltas E estou também na torcida para o fim do namoro O Poli Eric por si o quanto antes Até porque eu sou fã de Juliana Mas, chegando ao final, me conta aqui O que você achou também dessa semana de Poliana Moça E sem se estender mais, pessoal O nosso vídeo vai ficando por aqui E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like De descer aqui embaixo De se inscrever no nosso canal Fiquem todos com Jesus Cristo Abração e até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau